Música Olá a todos Eu não posso combater durante este mês por causa que eu tenho uma lesão no pé então vamos ver que eu ando um bocadinho de coxo vim só comunicar este grave acidente que eu tive no meu pé obrigado Não vai gerar não vai gerar E as pessoas estão fechando eles não podem ver ou não podem ver E aí O que você Teu 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 A CIDADE NO BRASIL REACHING SELUTIONS, ONLY POLLUTIONS IN HERE WHERE THIS WORLD BE CLEAR CAN MY POINT SPEAK ALL THEIR NAMES? REACHING SELUTIONS IN HERE LIKE THIS NO ONE SHALL BECOME LIKE THIS NO ONE SHALL BECOME LIFE DEATH NO ONE SHALL BECOME REACHING SELUTIONS IN HERE REACHING SELUTIONS IN HERE REACHING SELUTIONS IN HERE REACHING SELUTIONS IN HERE LEADING REACHING SELUTIONS IN A PRESS